Música 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 A luz já acabou, eu não deixo todos os partidos Se você, eu sou meu pai e mãe E eu amo as doenças, lembro essas distâncias Os sonhos passam por mim A luz já acabou, eu não deixo todos os partidos A luz já acabou, eu não deixo todos os partidos A luz já acabou, eu não deixo todos os partidos